Transtorno de personalidade narcisista e transtorno borderline tem a ver, não tem, é a mesma coisa? É sobre isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Antes disso, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Quem acompanha aqui o canal sabe que transtorno de personalidade borderline tem bastante conteúdo, mas pra quem tá chegando agora eu vou explicar um pouquinho o que é o transtorno de personalidade borderline. Em primeiro lugar, o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade narcisista estão dentro do mesmo grupo, a gente chama do mesmo cluster, o cluster B dentro do DSM, que é o livro que orienta dentro da psiquiatria os diagnósticos, o manual de diagnósticos em psiquiatria. Primeiro vamos falar do transtorno borderline. Então, transtorno de personalidade borderline, prevalência que varia aí de 1.9% a 5.6%, tem uma característica de intensidade, medo intenso do abandono, instabilidade dos relacionamentos, questões de autoimagem, raiva inapropriada, muitas vezes sensação de que ninguém gosta de mim, as pessoas me odeiam, impulsividade, muitas vezes autodestrutividade em alguns comportamentos sexuais, compras, alimentação, então é um combinado. A gente fala que a gente tem pelo menos 256 apresentações diferentes do transtorno borderline, já que eu preciso dos 9 critérios, eu preciso ter 5. Quando a gente fala em transtorno de personalidade narcisista, a gente já vai ter uma pessoa com um ego muito grande, um ego inflado, uma necessidade de admiração dos outros. É aquela pessoa que tem que estar sempre invalidada, ela precisa de reconhecimento, ela precisa estar sempre entre as pessoas mais importantes e precisa que os outros estejam na volta dela. É uma pessoa preocupada com essas fantasias de sucesso, de beleza, autolimitada, então um senso de importância muito grande e uma dificuldade importante se colocar no lugar do outro. Os relacionamentos são muito baseados naquilo que eu preciso. A prevalência do transtorno de personalidade narcisista varia de 0% até 6%, então se a gente comparar com o transtorno borderline, até que a prevalência dos dois é semelhante. Em alguns contextos, por exemplo, hospitalares, o transtorno borderline tem uma prevalência bem maior, então pacientes com transtorno borderline acabam frequentando muito mais ambulatórios de saúde mental e hospitais. Outra característica importante é o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista de 50% a 75% dos casos em homens. Já no transtorno borderline, hoje a gente já sabe, a gente já falava antes em 75% das mulheres. Já se sabe que se faz menos diagnóstico em homens, então aproximadamente se fala aí que é 50%. A maioria das pessoas diagnosticadas com transtorno de personalidade narcisista são homens e a maioria das pessoas diagnosticadas com transtorno de personalidade borderline são mulheres. E a gente tem uma característica que diferencia muito o transtorno de personalidade narcisista e o transtorno borderline, que é a questão da autoimagem. Pessoas com transtorno de personalidade narcisista não têm uma dificuldade na sua autoimagem. Outra coisa, instabilidade, uma impulsividade. A pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela tem certeza do seu poder, da sua importância. Então ela não vai ter um comportamento impulsivo. E o medo do abandono no transtorno borderline é muito intenso. Então essa pessoa, ela tem muito medo de ser abandonada e aí ela pode ter comportamentos e até que muitas vezes a pessoa fala, nossa, quem tem transtorno borderline tem falta de empatia. Em momentos de grande desespero, a sensação de que eu não vou conseguir sobreviver sem aquela pessoa é que pode realmente ter comportamentos que parece que não se coloca no lugar do outro. Já no transtorno de personalidade narcisista, já é uma característica. Não se importa mesmo, não tá nem aí. E poucas pessoas com transtorno de personalidade narcisista vão acabar buscando tratamento por conta própria. Podem ter comorbidades, podem ter quadros depressivos, mas não é tão comum que chegue no consultório médico alguém que a gente vai fazer na primeira consulta ali um diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. Porque essa pessoa não vê que ela tem um problema e muitas vezes o sofrimento que ela causa no outro. Já no transtorno borderline é muito mais comum que essas pessoas estejam nos consultórios médicos, nos consultórios psiquiátricos, psicológicos, que tem uma intensidade de sofrimento. E eu falo, atendo muitos pacientes com transtorno borderline, que muitas vezes querem chegar num lugar, querem ter um relacionamento, querem se dar bem e o jeito que acabam fazendo isso é que acaba trazendo os problemas e as dificuldades nos relacionamentos. Em relação a tratamento, o transtorno de personalidade borderline, o principal tratamento é a psicoterapia, especialmente terapia dialética comportamental, que é considerado padrão moro. E já no transtorno de personalidade narcisista, a gente vai tentar trabalhar, e aí é muito difícil, porque dificilmente o paciente vai buscar ajuda, a questão da empatia, do treinamento de habilidades pra conseguir se colocar no lugar do outro, pra tentar enxergar de outra forma, mas não tem nenhum padrão ouro. Pra complementar isso, agora que vocês já entenderam as diferenças, muita gente tem visto na internet mães narcisistas. Em primeiro lugar, esse diagnóstico não existe. Mãe narcisista. Existe o transtorno de personalidade narcisista. E como eu expliquei, na maioria das vezes, a maioria dos diagnósticos são feitos em homens. Existe um exagero desse diagnóstico. Então não existe diagnóstico mãe narcisista. Uma mulher que tem filhos pode ter um transtorno de personalidade narcisista. Mas não é porque a sua mãe não faz o que você quer, que vocês não se dão bem, que vocês não têm uma boa relação, que por isso o diagnóstico dela é transtorno de personalidade narcisista. Então vamos ter muito cuidado com o que tem ainda na internet, porque não é tão simples assim. A gente tem que parar de olhar pras pessoas e fazer diagnóstico, porque viu na internet um videozinho dizendo o que é uma mãe narcisista. Já que sabia da diferença entre os dois transtornos, conhece alguém com essas características, conta aqui o que eu quero saber e a gente se vê no próximo vídeo.